Música E além de tudo isso tem o Du no Beat? Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar E faz que o meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra ilusir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar E faz que o meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra ilusir Se prepara Apanha-me da senhora 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 Gosta embaçada Na galopada Mil oito segundos o fio não aguenta com essa sentada Gosta embaçada Na galopada Mil oito segundos o fio não aguenta com essa dança E além de tudo isso tem o papai da Maria Rita no Beat? Né, Maria Rita? Isso? Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar E faz que o meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra ilusir Eu beijo pra te viciar Minha pegada vai fazer você enganar E vai junto do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra ilusir É, é, é É, é, é Maria Eduarda, Maria Rita, Laura, 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 duas Laura. Tá vendo? Tem um monte de dupla aqui. Vocês vão ficar aqui também pra cantar mais uma música? Vamos? Mais uma pras crianças aqui. Já nominaram o palco. Já tá tudo nominado. Bombonzinho, ó. Aí, bombonzinho. Vocês gostam de bombonzinho? Porque tudo que eu quero não é proibido, faz gostoso. Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Tem de tudo, só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Ah, esse corpo é um moreno aí, derrete na boca, cai um bombonzinho. Pena que cê é um pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega bem de mim. Esse corpo é um moreno aí, derrete na boca, cai um bombonzinho. Pena que cê é um pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega bem de mim. As que presta a gente desenvolve, as que não valem nada mais, a paixão sobe. As que presta a gente desenvolve, as que não valem nada mais, a paixão sobe. Dança que eu tinha cheirola. Tem quem dança mais bonito, hein? Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Tem de tudo, só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Ah, esse corpo é um moreno aí, derrete na boca, cai um bombonzinho. Pena que cê é um pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega bem de mim. Esse corpo é um moreno aí, derrete na boca, cai um bombonzinho. Pena que cê é um pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega bem de mim. Pena que cê é um pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega bem de mim. E o meu pãozinho Faz assim, vai Faixão de sol Cadê as palmas? Cadê as palmas? Mente palma também Põe, subiu um pônei aqui Olha, você tá parecida com o Nando, hein? Como você chama? Como você chama? O Lucas, quantos anos você tem, Lucas? Três anos, você tá com a camisa igual do Nando Tá vendo? De dupla Você tá fazendo dupla com o Tio Nando E essa tatuagem aqui, do que que é? Homem de ferro Nossa Que lindo Palmas para as meninas Vamos descer aqui na escada Cadê? 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 Mais palmas? Mais palmas para as crianças Adriano, tá chegando aí o horário já? Tá chegando no horário, nós vamos deixar As nossas saideiras pra vocês, pessoal Daqui a pouquinho, doce veneno Quebrando tudo Simbora, cheira a lima Tem recadinhos ou não? Não? Não Vamos fazer a saideira então? Já é a saideira ou não? Vamos fazer mais algumas ainda Mais algumas? Deixa eu tomar uma água aqui E bora nesse clima gostoso De festa junina Meu coração tá pisado Como a fã que não se cai Pisado pelo desprezo Do amor Do amor dos espais Deixando a triste lembrança E o olhos para nunca mais Moreninha linda Do meu bem, bebê É triste a saudade Longe de você Moreninha linda Do meu bem, bebê É triste a saudade Longe de você Essa vai pra sorar Essa vai pra sorar Essa vai pra sorar Essa vai pra sorar Essa bonita sor O amor é assim sozinho Não é preciso cantar A paixão nasce no peito E faz se dar de um olhar Você nasceu para outro E ela se cantinha Moreninha linda Do meu bem, bebê É triste a saudade Longe de você Moreninha linda Do meu bem, bebê É triste a saudade Longe de você E eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Cararucos padecer Na saudade da floresta E eu tenho saudade De você Moreninha linda Do meu bem, bebê É triste a saudade Longe de você Moreninha linda Do meu bem, bebê É triste a saudade Longe de você E eu tenho meu canto por ter tristeza E eu tenho saudade E eu tenho saudade A galera curtiu, hein? A galera curtiu essa musquinha Mais uma dessa daí? Música nova, hein? Só um clássico pra vocês! Música nova, hein? Música nova, hein? Dois vezes juntinho dela eternamente serão lembrados De passos da minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida, imagem dela de um novo chamado Dois vezes passaram logo, é no copo que eu afago, 60 dias apaixonados Se alguém fala em baixo, eu sinto o peito descodaçado O quanto rola de pressa, no meu rosto já cansado Jamais não esqueceria que aparecia no caboado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado E a mais esperada por vocês Obrigado pela presença Pessoal, nós vamos deixando a saideira pra vocês daqui a pouquinho Torce veneno, quebrando tudo Se embora, sanfoneiro A criança não pode faltar, né Quem quiser cantar de joelho, pode Tão medo de amor, procurando remédio naquilo do lugar Como a flor da noite, em uma boate aqui nos olhos A dor do amor, é com muito amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul Enquanto a noite, vai ser um exemplo, numa nova hora Os integrantes da viatura, se colaborem A dor da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, só senti o louco Tive que sair Levanta com a mãozinha aí, que a gente assina Saí de que jeito Solta a voz Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul E eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul E quando a noite, vai ser organizando No carro da aurora Os integrantes da cultura, se colaborem Me lembro que estou O nome da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, só senti o louco Tive que sair E aqui vocês vão quero ouvir a voz Sair E aqui vocês vão querer ouvir a voz Sair Muito Muito Tem que me lembrar sequer Então vem Então vem Se quer, mas é o nome daquela mulher A flor da noite, a flor de Deus Obrigado, gente! Valeu! Valeu, Caciu! Vamos conversar com vocês! Valeu! Obrigado, obrigado! Valeu!